CDL em Chanchereia e o Feirão, estamos com o nosso amigo Vinícius, o importante é você estar junto com o CDL em todos os momentos, principalmente quando bota a marca em Feirões. Bom dia meu amigo Vinícius, tudo bem? Como é que você está querido? Bom dia Paulo, sábado de manhã, Cedinho aqui com nós, obrigado pelo apoio, obrigado pela parceria e você está vendo a grande movimentação que a gente está fazendo aqui na praça hoje, né Paulo? Lindo, 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 muitos veículos, muitas motos, parabéns a quem abraçou a iniciativa aí de fazer esse feirão, né? Para que também o lado de veículos, o lado de motos seja comercializado também em Chanchereia e Neves, com certeza, estamos 16 lojas aqui no centro, a gente agora está com duas ruas fechadas, realmente cercamos a praça com todas as liberações, com todo o apoio da prefeitura também e a gente fazer essa movimentação aqui é principalmente algo que a gente sempre conversa, é segurar o imposto na cidade, essa brincadeira aqui gera milhões de reais para o município, esses carros tem de 100, 150, 200, 300 mil reais e tem condição diferenciada, então vamos segurar o imposto aqui, vamos mostrar a força e não só por estarmos na praça, isso gera uma movimentação muito maior no centro, então a gente induz as pessoas a saírem de casa e todo o nosso comércio ganha com isso. É, amanhã depois hoje é veículos, amanhã depois pode ser móveis, amanhã depois pode ser outro tipo de mercadoria, eu acho importante é você se unir com a sua empresa e também colocar na praça, eu acho que é super interessante, né? Eu acho que você dele está aí para isso, né? Para dar força e fazer com que as empresas apareçam em Chanchereia. É isso aí, Paulo, no meio da semana nós fizemos o lançamento do Outlet que vai contemplar vestuário, ótica, móveis, já lançamos no meio da semana. Hoje a gente contempla o nosso feirão, as 16 lojas, nós somos um time extremamente organizado, são mais de 20 lojas de seminovos aqui vinculadas à câmera, pena que todas não puderam estar presentes. Mas a gente está aqui para contemplar todo mundo, é em prol do município, é em prol do logista, todo mundo que está aqui ao redor vai ganhar com isso e não só isso, o pessoal sai de casa, ele vai vir a movimentação e nós somos muito inteligentes aqui, tem muita atração para o papai, para a mamãe e para a criança. Verdade. Porque a gente sabe que precisa induzir a troca, criar o interesse de querer trocar o carro e automaticamente gerar as famílias de casa. É isso aí, a CDL em ação, em ação, mostrando como se faz o comércio em Chanchereia. Meu amigo, entenda o CDL, o CDL está aí para você, logista, e você entendendo que o CDL está aí para você, eles têm que ter uma ação social e a gente briga muito para que vocês tenham sempre ações sociais que valorizem o comércio como está sendo valorizado hoje. Paulo, a gente precisa que acreditem na CDL, quanto mais gás nos darem, mais ações vão acontecer. Eu entendo que a gente não consegue contentar todo mundo ao mesmo tempo, mas acreditem, é um trabalho puro e verdadeiro que nós estamos fazendo aqui. Não é para premiar uma classe, é em prol do município. A gente precisa quebrar a nossa cultura tradicional do arroz e feijão, senão o Chanchereia vai continuar na mesma, o nosso comércio não vai conseguir ter mais. Então nos apoiem, acreditem, nós não somos o dono da verdade, mas nós temos muita vontade de fazer ações. É isso aí, Vinícius, dê o recado, Vinícius. CDL fazendo e acontecendo em Chanchereia, nosso canal é parceiro de todas as iniciativas, seja qual for a iniciativa, nós somos parceiros. Nós aqui, ele pode dizer, nós não ganhamos nada do CDL, não ganhamos nada das empresas aqui. Inclusive, a nossa única parceira aqui é a Arno Multimarca, já filmamos aí. Temos lojas aqui do Moura, temos a loja da Veja Bem, o pessoal entendeu, entende como funciona. Então é isso aí, vamos lá, vamos ser felizes, vamos ser alegres, é importante, é isso. E também o núcleo de artesanato também está aqui, gente. O núcleo de artesanato é importante que também, olha. Bom dia, meninos e meninas, tudo bem? Estão com alegria, felicidade, né? Esses sim são os lutadores do nosso, né? Esse artesanato nosso, não é? Esse pessoal aqui labuta diariamente. Mostrar o que a gente faz, né? Está bonito, vocês fazem um trabalho bonito, né? Vocês vão ter sempre o meu reconhecimento, sempre falei para vocês que eu admiro vocês, por vocês trabalharem com essas artes, né? E a gente é muito feliz, muito feliz porque faz o que gosta, né? Parabéns. Olha aí, Arte Amigurini, Fátima, 99t23, 2780 aí. Entra em contato, meu amigo aí, ó. O marido dela, ela mandou o marido trabalhar e ele começou a fazer isso aqui, ó. Essas mesinhas, ó. Ela disse, chega de querer namorar. Ontem nós estávamos jogando o teu videogame, aí, lá. Consegui fazer um ainda. Obrigado, hein, querido? Vocês são maravilhosos, lindos. Aqui nós também temos, ó, mais um pessoal do artesanato, tá? Olha aqui a minha amiga, a, né? A do crochê, a da Arte em Crochê, olha aí, Arte em Crochê, bonitinho. 99, 21, 13 e 12, que lindo aqui, ó. Arte em Crochê também. Essas peças maravilhosas, lindas. Ela cada vez, ela está se aprimorando melhor. Ela está ficando melhor. Você não está ficando boa, né, Munizai, né, mulher? Cada vez melhor, né? Está ficando boa nesse negócio que você faz aqui, ó. Parabéns, meu, pelo teu trabalho, por aquilo que você faz. Que você bota o seu trabalho em arte. Isso é lindo. Parabéns, meu. E aqui nós temos também o pessoal do Ninho das Costuras, também, que está por aqui. Olha aí também. Está expondo aqui também. Além disso, eu quero dizer para vocês aqui, ó. Que aqui, ó, a casa de artesanato, ela funciona direto aqui, ó. De repente, você pode ser para Empaulo, mas um lugar, a casa do artesanato funciona direto aqui na Fenda Praça. De repente, se precisa de alguma coisa, eles também fazem aqui. Beleza? Visite o CDL, traga suas crianças, vem tomar um chimarrão, vem comer uma bala, vem pegar um balão. Visite aí o pessoal dos carros, das motos. A gente está junto, tá? Junto com o CDL, sempre. A gente dá apoio aí, né? Acho que nós temos que ser um canal que sempre apoia e vai continuar apoiando as boas iniciativas. Abraço, meus amigos. Tchau, tchau.